O laboratório está entrando na 17ª semana de trabalho. Já foram analisadas mais de 2.500 amostras de passo fundo de municípios que fazem parte da Associação do Planalto Médio, a Ampla. O professor, doutor e responsável Luiz Carlos Kreutz comenta sobre os índices de positivados. O índice geral de positividade ficava com 30,1% das amostras. Lógico que esse índice de positividade varia de semana para semana e também varia de acordo com os municípios que nós estamos trabalhando. Além dos diagnósticos feitos com mais agilidade para a região, os dados levantados servem de embasamento para os municípios. Por isso, se estuda a continuidade e ampliação do serviço. Esticam a Universidade de Passo Fundo a manter esse serviço de diagnóstico e, eventualmente, até estender esse diagnóstico para outras patologias do trato respiratório, uma vez que a tecnologia utilizada para o diagnóstico deste vírus é uma tecnologia que pode ser aplicada para outros patógenos. Além do laboratório de análise, o serviço de teleatendimento também continua. As pesquisas do protótipo de automatização, baseado na ventilação manual de emergência, a rede de cuidado e a feira do produtor online. A Universidade de Passo Fundo participa também do estudo inédito sobre a Covid-19, que levanta dados epidemiológicos nacionalmente. Instituiu um comitê de orientação emergencial, produziu protetores faciais em 3D, aventais e máscaras e a impressão 3D de válvula e filtro para respiradores. A reitora da instituição, Bernadette Dalmolin, destaca a qualidade técnica, compromisso com a comunidade e o protagonismo da instituição diante da pandemia. Ciência e compromisso social são dois pilares centrais de uma universidade. Foi a partir deles, com uma sólida base humana, uma excelente capacidade instalada e todo o conhecimento produzido, que estruturamos um conjunto de ações de enfrentamento à pandemia, apoiando os serviços e a coletividade.